Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Débora da Universidade Central do Sul de Santos. É um imenso prazer que estou aqui para apresentar o espectáculo Show de Química, um trabalho que eu já passo há quase 30 anos. Olha o meu carinho branco aqui, né? Vocês certamente vão cultivar esse processo de educação científica. O trabalho tem como objetivo principal, então, essa motivação, o valor motivador dos alunos. Então, pessoal, eu espero que vocês possam capturar um pouco dessa essência desse espetáculo, que é uma coisa meio mágica, lúdica, e vocês possam cada vez mais se aperfeiçoar na escola, fazendo trabalhos cada vez mais fantásticos, que possam tanto contribuir para o engrandecimento educacional de vocês, que vão para a sociedade. Beleza? Então, vamos começar o espetáculo. Pessoal, eu começo com experiências simples, depois eu vou sofisticando algumas experiências. A primeira experiência que eu faço é do galinho português. Todo mundo já ouviu falar do galinho de chuva? Galinho português? Certamente, os páginas vocês conhecem aqui. Antigamente, eu vendia como souvenir para medir a umidade relativa do ar. Aqui eu tenho cloreto de cobalto, que é um sal. Eu tenho aqui uma solução de cloreto de cobalto. Observe que a solução de cloreto de cobalto, a solução de cloreto de cobalto, ele tem esse tom rosa, essa água cobalta, que é um complexo rosa. Quando eu desidrato ele, ele permita uma água por calor, ele forma um complexo tetrocloreto de cobalto, que é azul. Então, essa propriedade é usada para medir a umidade relativa do ar. Quando o meio está úmido, ele fica rosado. Você vê que está começando a ficar meio azulado, porque está meio cedo, porque hoje está meio quente. Mas, principalmente em tempos chuvosos, ele fica rosso mesmo. Pensa porra. Quando você aquece, fica azul. Mas, para isso é meio simples. É um sal barato. Você sempre vem para fazer mensagem oculta. Antigamente, eu ia pegar uma cartolina, trocar uma mensagem. Ô João, vem para cá, vem para a festa. Aí o João recebe o recado da mãe. Ô Joãozinho, o que é isso? Nada, não. É só cartolina para fazer trabalho escolar. Aí vai lá no fogão, um aquecedor. Opa! Já existiram? Apesar de passar várias mensagens ocultas. Talvez você já tenha estudado isso em limão. Você, de exemplo, limão, você aquece ele. Carboniza para essa mensagem. Entendeu? Então, isso é coisa das antigas e da antiguidade. Hoje em dia, o que é celular mesmo. Não é tudo celular. Tecnologia moderna. Mas, vamos fazer agora uma experiência. Já começando a esquentar, porque aí pede sua técnica. Primeiro eu vou falar aqui. Dessa garrafa mágica, chamada garrafa mágica. A garrafa azul. Aqui está a função em color. Beleza? Quando você agita ela, o que acontece? Mágica. Ela fica azul. Puxada para o quê? Por que isso acontece? Aqui, no caso, você tem vextrose, que é a glicose de glicose. Porque a glicose não é vójica, mas é vextrógena. Então, você pega a glicose, coloca em meio básico, com sobra cáustica. Ele fica meio básico. E depois coloca azul e metileno. Azul e metileno é um corante bem azul, que é usado para pigmentação de cabelo, para roupa, para microscopia. Tem várias aplicações do metileno. Quando se agita, o oxigênio do ar penetra na solução e oxida tanto a glicose quanto a azulitileno. Transformando o azulitileno, esse pigmento, em uma fase oxidada, que é azulada, como vocês estão vendo aqui. A medida do oxigênio vai sendo consumida com o tempo, vai diminuindo o estado oxidativo do meio. Ele fica, então, em um estado reduzido. E, por consequência, a fase oxidada do azulitileno se transforma na fase leocolmetileno. Leocolmetileno, que é uma fase incolor. Então, daqui a pouco, você vai ficar incolor novamente, como estava ali. E, se eu agito, novamente é azul. Se para, volta e cai incolor. Entendeu? É, agora eu vou fazer referência do químico sódio por falta de hidrogênio. Deixa eu explicar um pedacinho aqui. Eu acho que tem mais um pedacinho aqui. Mas esse pedacinho. Dois pedacinhos. Aí tem muito sódio lá no laboratório, só que eu esqueci, né? É insuficiente. Vamos molhar esse bastão aqui, para poder ajudar a pegar fogo no sódio. Álcool. Aqui é com álcool. Bastão com álcool. Vou ligar aqui. Vamos colocar o sódio aqui. Quando o tamanho é grande, ele fácilmente pode explodir. Vocês atrás também tem dificuldade de ver, né? É, mas é porque ele fica mais claro. Vamos lá. Vamos tocar fogo aqui. Deu para ver o banho aí? Todo mundo está vendo? Eu não quero levantar, porque às vezes explode. Ó, então esse é só a metade que manda, ó. Ó, eu vou levantar para vocês aí atrás. Ah! Aconteceu. Às vezes acontece. Discutir. Tudo bem. Pessoal, então, o sódio reage com água e pica um meio básico. Forma, então, hidróxido de sódio, dissolvido. E, devido a presença de hidrogênio, por isso que explodiu, né? Hidróxido de sódio, mais hidrogênio. E o meio fica básico. Na presença de venotaleína, ó. Ok? Pica com o rosto, beleza? Então, isso é indicador de somato que todo mundo conheça. Vamos continuar. O show continua. Pessoal, vocês sabem o que é isso aqui, não é? Vocês sabem o que é isso? Quem já viu isso? Qual o nome disso? Hein? Não quero vocês viram em uma praça de namorados. Tinha um tempo aqui de Boliviano. Né? Tocava lá. Muito legal, né? Claude Samponha. Né? Ou Claude Ordina. Eu não sei tocar nada. Vou tentar. Tá, porque é drogar, hein? Dá pra onde li na placa, tá? Tá bom. Tá tão ligado ali. Toda vez que eu florei na música, eles vem... Pah! Aí pegam uma verdadeira música aqui. É, ó. A vida negadora, né? Foi ela que tá baixo, é? É, ó, que tá baixo. Pessoal, aqui o Marcos! Eu já fui mais o pitch uma vez! Então isso é inérgica a cultura antiga, né? Todas aquelas coisas maravilhosas lá. E é muito comum encontrar aquele rapaz que levantou a mão, né? Você só tá se frisando? Sim! Tá bom! Pessoal, então, é muito bonito isso, né? Mas o camarada do Ripon, o que ele fez? Acabou com o meu momento de glória, né? Só de raiva, né? Só pra provocar ele, eu vou mostrar uma coisa mais interessante da flauta antiga. Que é a flauta antiga do professor Anélio. Uma flauta antiga do show de quinta, de alumínio. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer uma flauta. Toda a flauta, né, de surpo, ela tem tamanho diferente, reparado. Porque os físicos que aí passam a matemática, calculam qual é a frequência do tamanho do tubo. Então a ideia aqui é reproduzir. Da mesma forma da flauta antiga, na escala do escala. Dó é ali para a sua aula assim. Entendeu? E o Dó, por quê? Vamos então pra transferência. Eu vou pegar aqui um quinta saco, uma ruia. Eu vou colocar aqui hidróxido e sódio. Preciso de alumínio. Aí eu vou colocar aqui hidróxido e sódio. Pronto, já é suficiente. Deixa o pão aqui pra fora. E vamos coletar aqui, ó. Ajeitar aqui pra ajudar na reação. Tá aqui, ó. Tá começando a reagir. Olhinhas aqui de hidrogênio formado. Tá formando aqui, então, hidrogênio com vapor de água. Pra gente sair violenta aqui, ó. É bastante exotérmica essa reação. Então eu tô coletando aqui o hidrogênio. Ok? Ok, pessoal. A boa ideia aqui é se afastar da fome pra não ter problemas de explosão. Se a fá com hidrogênio mais leve, ele tá preso no tubo. Concorda? Então vamos tocar a nossa música de São Paulo. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Se. Pó. Lá. Pessoal. Agora vamos fazer outra experiência. Muito legal, tá vendo? Olha, eu tenho aqui carburetor. Todo mundo já ouviu falar em carburetor. Carburetor é carburetor de calce, né? Você tem dois carbonos, tripla ligação. Uma ligação S, duas pi. Te estudo isso ao menos no meio, né? Lígaça química. E é uma ligação muito forte Caso ela seja quebrada A energia associada é alta É só térmica Gera CO2 e água Com oxigênio do ar E também às vezes com origem Às vezes CO são partes intermediárias Dessa oxigênio completa Olha, o carbureto Ele ainda é vendido no ar de solda O pessoal compra, coloca um vaso de água Para gerar acetileno E acetileno é usado para solda, por exemplo Para solda de carro Essas coisas, junto com oxigênio Se você quiser comprar um cilindro, pode comprar Só que é mais caro Mas o acetileno tem várias aplicações industriais Vamos sem a receitação Eu vou colocar um pouco de água Aqui dentro desse pitassato Ok, coloquei água Agora eu vou tirar essa coisa aqui Para não atrapalhar a visão Vamos pegar um pedaço de carbureto Um pedaço grande aqui Colocar uma roda de cortiça E tocar fogo O que vai acontecer? A princípio, nada Vai ver? Toquei fogo Acertei Caramba, que sujo Acertei meu coração Uau Vamos lá Vamos repetir Vamos repetir essa brincadeira Quem se assustou aí? Onde você se assustou aí de mim? Ok Pessoal Então agora eu vou tocar fogo Vamos lá para esse próprio vez Presta atenção Olha, tem que fazer assim para o pessoal ver Pou Ih, falhou O que aconteceu aí, galera? Olha, essa fumaça que está saindo aqui É chamada negro de fumo Ela é usada como Em vários aplicativos também na indústria Mas também é um parceiro ambiental Aqui é a fumaça Aqui é os caminhões mal regulados Tem também caminhadíssimos E ônibus Quer dizer Essa é a produção incompleta Do sentileno E esse material negro aqui Tem o nome negro fundo É histórico esse nome Ele é um parceiro ambiental Quer dizer Está contribuindo com efeito estufa Com a destruição do planeta Sujando nossas casas Quer dizer Essa fluide de cápio Esse é um parceiro ambiental Ok Mas também Ele é um insumo industrial Ele serve para fazer Vários tipos de tintas Associa para tintas Da cor à tinta Textura Ele serve para fazer tinta naquim Pó de sapato Para fazer Associa para borracha Para envelhecer a borracha A borracha que viu é negra Desculpa porque tem isso aqui Entendeu? É o que agora eu tenho a minha dívida Ok Beleza? Então nem tudo Que é Por mal, também Por bem A dualidade da vida Né? E em âmbito Sempre um lado bom E um lado ruim Qualquer coisa Beleza? Então vamos lá Só que tem uma mágica Aqui é mágica É bruxaria E aí ó Tchan Só que tem uma mágica É eu somado Com você também Vai só Ó Hum Fracote Vai Fracote Por que eles acentam sozinhos? Por que eles acentam sozinhos? Vamos lá Vamos ver se agora O desafio Vai só pra lá Pede aí Respira Foi Vai vocês Você foi? Não Vai Sobe E aí Aê Aê Ele já deve ter esse prato Caracolho de vocês Só isso Só isso Você joga 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 Pessoal, a explicação é a seguinte, enquanto está quente, a temperatura chega a 300 graus, e é até temperatura insuficiente para dar auto-iminição ao gás. Eu chamava-se a prensa do superior, do místico médio, ponto de fulgor, já ouviu falar isso, ponto de fulgor, ponto de edição, isso é uma temperatura para a qual o gás, por exemplo, entra em combustível algo mais sozinho, entendeu? Ele mesmo, auto-iminição, por isso que ele se auto-imini, porque está quente, eu tenho que esperar o que ele ficar quente e vir, e a pressão de gás parece, porque também tem fruto muito grande de fulgor, de gás aqui também fria, então tem um ponto ótimo, que vai ser fenómeno, mas vai chegar o momento que o reagente acaba, para de reagir, aí acaba mesmo, não é pelo sopro, não, é porque vai parar a reação, acerta o suco e em volta, rápido, não tem mais essa quantidade de gás gerado. Muito interessante, aqui você explora sobre acetileno, sobre aplicações industriais e tudo mais. Vamos pegar o material do foguete PET, que é interessante também. Ok, pessoal, tem dois foguete PET aqui, o carro com as PET, o que eu vou fazer aqui, é, eu vou rifar álcool, e tire esse álcool, que não é o de farmar 70%, tem que seguir 96%, que dá para tocar fogo em churrasqueira, né, em loja de churrasqueira, algumas lojas vêm de álcool, porque ele foi invadido, proibido, na sociedade simples, dentro e atrás, porque houveram alguns acidentes com crianças em casa, então para evitar mais acidentes que maduras, né, domésticas, aí eles proibiram o mercado do álcool em 96, mas lojas de especialidade química, lojas de churrasco, vem, tá bom? Ok, então eu vou rifar, eu vou rifar aqui o álcool, pronto, na mesma forma que explodiu o hidrogênio, viu? Na mesma forma que explodiu, vocês tiveram também o hidrogênio aqui, como um foguete que morre em pé, na caixa de dedo. Vamos lá, você pega então um álcool, aí você corrige, ó, um, dois, três, quatro, não, cinco, seis, tá bom? Aí você, é, tampa esse negócio aqui, pega a bolha, 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 bolha aqui, eu fiz um buraco aqui, ó, uma furadeira, né, uns seis milímetros de buraco, fecha rapidinho, e aí você protege, ela não estica, estica mais, aí você protege tudo que é mal, aí coloca, o que vai acontecer? Nada, ó. Pancada! Algum voluntário aqui pra brincar de foguete? Quem quer? Vai lá, vem cá, mano, vem cá. É, então, bom, 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 um sinal pra eu fazer, tá? E ele vai ser o, desculpa, o perigoso da escola, né, cuidado, vai partir com a arrefeira, esse calor, hein? Vamos lá, é, você vai fazer tudo, eu vou te ajudar agora, eu sou o seu, o ciclo. Você vai abrir aqui, abre, corrida 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, fecha rapidinho, fecha o trânsito. Pronto, agora você toca um pouco apertando aqui e eu vou segurar. Estaria que pegou na minha mão se pegar a mão. É. Agora eu quero mais. Ah, não quero mais, eu vou segurar. Um, dois, vai. Ei! Você assustou mesmo? É, claro, você tem que apertar com a mão, assim, ó. Pessoal, isso é alto ou inseguro? Né? Nesse caso aqui, eu dou aqui um nylon pra ele tapar na cabeça, ok? Ele fica doido, né? Ok, galera, vamos continuar, nós vamos agora fazer uma reação. De mudando por um pouquinho, vou fazer uma reação relógica. Eu tenho aqui água, eu vou dissolver aqui biscoito de sódio. Pode também ser o sal meta biscoito de sódio. Tem que ser uma massa calculada através da equação, né? Pra ficar legal essa reação. Vou então dissolver esse sal. Eu vou adicionar agora, sobre o meta biscoito de sódio, uma solução de iodato-potato. E iodato, se você vai estudar, é o sal. O ânion iodato, ele é um agente oxidante. E o meta biscoito, que se transforma em biscoito, meio acoso, hidrolisa, forma um biscoito, que é o HSO3, doresimento, 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 ele é redutor. Essa reação de óxido de produção vai gerar, intermediariamente, o iodo. Só que a formação de ouro é controlada por várias etapas. E essa reação, ela tem que chamar de perito de indução. Enquanto o teor de ouro não for alto, não, nada acontece. Então vocês vão observar, vamos lá, a parte chegou. DJ! Olha aqui, não fixe o olho, só olha pra cá, hein, galera. Não olha pra namorada, vem pro celular, só olha pra cá. Nada mais acontece. Uh, mágica, fucharia! Legal, né? Essa aí, galera! Toca palmas, galera! O outro interessante é esse aqui, ó. Eu vou fazer aqui mesmo pra ficar mais rápido, só lá atrás. Já foi lá atrás aqui. Então eu vou colocar agora uma solução contendo biscoito de sódio. Contendo uma solução, contendo colher de mercúrio. E, finalmente, uma solução de iodato de potássio. Observe agora isso aqui. Música! Observe isso! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha, 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 olha! Uh, duas cores! Legal! Eu vou pegar um algodão especial aqui chamado algodão pólvora. Tá vendo aqui, ó. Ele já tá... Quando ele é sintetizado no outro, ele tem a propriedade de sumir. De repente. Mas aqui ele tá já velho, né? Não tá sumindo tão rápido. Mas observe-se. Não, aqui não é algodão comum. Né? E se for entrar, pega algodão comum, você passa através de uma solução. Sufo, nítrico. E cá que a gente tem que já sufo e quase nítrico. Você gera, então, um material... Né? É... Posta propelente. Ele até é usado como propelente, né? É... Balístico, né? De arras e demais. Então, algodão pólvora. Tá? Isso aqui é um problema interessante de você fazer. Certo? Você pode, então, só nitrar o algodão e ele forma essa propriedade interessante. Todo mundo sabe aquele aqui. Isso é comum? Vitor? Comum? Então, todo mundo sabe o que é isso, né? O que que é isso? Estalinho. Estalinho, não é isso? Pessoal, então aqui vai medir a energia desse show. Eu não vou ver se realmente vocês estão tendo empatia, entendeu? Vocês estão gostando dessa apresentação. Então. Então, vai me dar pra você. Qual é o seu nome? Thaynak. O que é... That... Sabe se ela... Thaynak é poderosa. Se ela for poderosa, ela vai reencar assim ó. Eu sou Shih-Ra. Eu venho à força! Beleza? Esse cara aqui parece um vingue. Lembra que ele é esse antigo, hein? Você faz cena. Beleza? Ele tem que ter um pó no vingue. Beleza? Os câmbulos, os seus queres. Aí você fala assim, eu venho à força! Vingue! Aí você bate. Beleza? Você, Xirra, também, remenho, esse pai Vá, vá, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá lá Vá, toca aí, comecei Força, pimentinha Que isso, poderosa, mulher Meu Deus, que pimenta é essa? Isso é um salão, Luiz, pai, você Ih, esse remenho É remenzinho, é remenzinho Vai, você, fala, Xirra Eu não tenho nada, cadê? Vai te botar, se eu fosse parte Vai, 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 sai fora Vai, você Vai, você Fracote, você Uó, o que é isso, cara? Não é alguma, é? Pessoal, o que é isso? Que poder é esse? Pessoal, é óbvio que isso não é mágico É ciência Eu peguei, sabe, eu vou Eu peguei produto que é exclusivo Ele é exclusivo de Itália, entendeu? É uma quantidade pequena Então a gente chama ação de chuva Uma pequena quantidade, um grão de arroz Um pequeno grão, menor que um grão E tá disponível, tá bom? Só pra divertir, tá bom? Agora finalmente, com a apresentação Vamos chamar as dançarinas, os dançarinos oficiados Pra fazer a serpente maravilhosa Voltar à vida Vamos pegar aqui Tá bom, vocês dois tá bom, vamos lá DJ, música Música, vamos lá Depois de 5 mil anos Eu vou botar com as cobrinhas Entendeu? Entendido de dançar Rafa, lá, que vai Ei, ei, pode ir na cova Pode ir não Rafa, lá, que chega Rafa, lá, que vai Sabe, lá, que vai Sabe, aí Deus do sol Deus do agir Não apaga meu povo não Deixa ela crescer, minha cova Deixa a cobrinha que é ser feita crescer Ela tá até com esporão Olha os esporão aqui nessa cova Rafa, lá, que vai Isso, não é cova, meu filho Ah, que cova tá morrendo, tá morrendo Quer dar uma pegadinha A serpente Ei, ei Será que é isso? Ah, pá Valeu, pessoal Obrigado, rapaz Pra vocês todos Pessoal Viva, fala Vai ser feita